O Lucas quer saber como melhorar a ingenuidade. Digo por como não ser tão ingênuo. Não acho que isso seja bom. Lucas, você tem que pensar o seguinte. O que é ingenuidade pra você? E quais prejuízos a ingenuidade está trazendo pra sua vida hoje? Tem algo ligado à maturidade de vida? A gente vai vivendo. Eu posso dizer pra você que eu tenho 40 anos, né? Quando eu era adolescente, eu era muito mais ingênua. E também, alucinando aqui, nunca li nenhuma pesquisa sobre isso, tá, Lucas? Mas pensando na gislene esquerda, quando era adolescência, a ingenuidade também estava ligada à inferioridade. Eu não sei se é o seu caso. Mas eu tinha tanto medo de ficar sozinha, sem amigo, que eu aceitava qualquer coisa. E às vezes essas coisas, essas pessoas, me faziam muito mal. Porque eu acreditava nelas. Agora, com o passar do tempo, você vai sabendo ler melhor as pessoas. Então, desenvolva isso em você. Em especial, a sua autoconfiança. Combinado? Beijo.